Música Aleluia! Aleluia! Vamos cuidar! Qual grande é o meu Deus, cantarei qual grande é o meu Deus, e todas são o qual grande é o meu Deus. É o meu Deus, é o meu Deus, cantarei qual grande é o meu Deus, e todos vão te ver. Com grande é o meu Deus, com esplendor de Deus. Aleluia! 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 Com grande é o meu Deus, com esplendor de Deus, e todos vão te ver. Com grande é o meu Deus, com esplendor de Deus, com esplendor de Deus, com esplendor de Deus. Aleluia! 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 Cantarei 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 a ti, Jesus E todos são de vez Oh, como grande tu és Oh, como grande tu és Onde é o meu Deus Oh, oh, oh Onde é o meu Deus Cantarei Cantarei Oh, como grande Oh, meu Deus E todos são de vez Oh, como grande Oh, meu Deus Oh, aleluia Aplausos 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 Do nosso grande Aplausos 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri